E na Fórmula Super Post de hoje, o barbeiro que cresceu 3 milhões de seguidores nos últimos 12 meses. A questão que não quer calar. Como você cresceu, Juarez? O que você fez? Você fez algum acordo com o Marques Duqueberg? Você tá patrocinando os teus posts? Como tu cresceu tão rápido em tão pouco tempo? Pô, em 2023 o Juarez tinha 50, 40 mil seguidores. O que aconteceu, cara? Tá com 3.2 milhões? Vamos descobrir agora. Pra isso, não vamos olhar esse momento de sucesso aqui. A gente vai chegar lá. Eu quero saber fase a fase. Então vamos pra fase 1 do post óbvio. Todo barbeiro já teve um feed no Instagram como esse daqui. Foto de cabelo. E tu transporta pra outros empreendedores. Foto de produto, foto do serviço. Um grande catálogo. Umas fotos mais ou menos. O cabelo sempre foi bonito que tu fez. As fotos mais ou menos, né? Meio fora de ângulo aqui. E o engajamento era 100 curtidas. Eu imagino que tu tinha nessa época aqui menos de 10 mil seguidores. Então tu fez o que todo empreendedor fez. O post óbvio. Só foto sem vídeo. Isso aqui foi lá em 2017, esse primeiro aqui. Imagina esse Juarez aqui. Será que esse Juarez do passado imaginou que se ele não desistisse, hoje ele ia ser talvez o maior visagista, o maior barbeiro do Brasil? Esse é o poder de transformação. Não só do Instagram, mas do engajamento. Porque ter seguidores vai te levar ao engajamento, se tu fizer isso certo. E o engajamento vai te levar ao lucro. E eu sei que o Juarez lucra aí milhões por ano. Vai faturar, cara. O Juarez é um perfil do Instagram que vai fazer fácil, fácil, 10 milhões por ano. Com o infoproduto, né? Então é isso que o engajamento te permite. Ele ficou nessa daqui de foto até mais ou menos... Vamos ver. Até 2020. Ficou três anos fazendo o que todo mundo faz. Fotinho padrão de Dia dos Pais aqui. Um conteúdo mais ou menos. Estava no Instagram por estar. Em 2022, a gente vai chegar aonde? Vamos ver se eu encontro aqui, ó. Aqui, ó. Começa a fase do Juarez Professor. Ele começa a postar vídeos em 2022. Todo mundo falou, tem que postar vídeo, tem que postar vídeo. Ele começou a postar vídeo e deu certo. Não deu, não. Fase 2, um novo formato. Mas o conteúdo dele ficou muito educativo. Na fase 1, no post, óbvio, era muito comercial. Foto de catálogo. Só faltou lá ter o preço junto. Aí na fase 2, foi uma coisa muito mais educativa. Era ele falando, ó. Ele dando aula sem parar. Aqui os cursos dele, ó. Então, um conteúdo bem educativo. Ele falando e ensinando, dando aula. O centro do conteúdo dele era o visagismo. Tava como estrela no conteúdo. E tu vai ver que isso vai mudar daqui a pouco. No início de 2023, o Juarez foi pra fase 3. A troca de linguagem. A fase 3 do Juarez se marca com esses posts aqui, ó. Mais informações sobre como as linhas influenciam na imagem. Observe o formato dessa barba. Observe o formato da sua celha, do rosto, das linhas que compõem a imagem do João. É o Juarez que tá narrando a transformação. É ele que fala. O centro do conteúdo ainda é o visagismo. Nesse conteúdo, ele só mostra o cliente. Ele não aparece. Depois, ele mostra a transformação através do visagismo. E aí, em 2023, ele começa a aparecer aqui no site Instrek. Instrek.app é o site que eu uso pra analisar dados dos meus concorrentes, dos meus perfis, pra ver engajamento. E é legal que eu consigo puxar o histórico da conta. Lá em 2023, ó, o Juarez tinha 40 mil seguidores. Esse post aqui é de janeiro de 2023. Então, ainda não tá no Instrek. Ele já tinha aqui um FX, e FX é fator de diferenciação. Ele já tinha um fator de diferenciação audiovisual. Na edição aqui, ó, ele bota as linhas do... Como que é o rosto? Explicando o racional por trás do visagismo. Já é uma diferenciação que o Juarez colocou aqui no conteúdo dele. E aí, no final de 2023, ele entrou na fase 4. A segunda troca de linguagem. Primeira linguagem, foto. Segunda linguagem, narração. Narrando o conteúdo sem aparecer. A fase 4 é no final de 2023, quando ele começou a conversar com os clientes. Isso aí levou ele a 100 mil seguidores bem rápido. Acompanha aqui no gráfico. Aqui é 2023, ó. Aí, final de 2023, ele trocou a linguagem. Aí entrou 2024 e rapidamente, ó. Bateu aqui 100 mil seguidores. Vamos dar o zoom aqui, ó. Ele bateu 100 mil seguidores já logo aqui, ó. 29 de dezembro de 2023 ainda, né? 2023 ainda. Ele bateu 100 mil seguidores. A fase 4, o conteúdo que fez ele bater, foi esse daqui, ó. Mais pra frente ainda, lá pro final de 2023. Esse aqui é um que ele já começa, ó. Essa parte da cabeça aqui, ó. O seu redemoinho sai aqui e tem um outro dentro. E que joga o cabelo pra cá e o foco pra cá. Só precisamos marcar o formato do rosto mais. Pra ficar mais acentuado. Tu percebe que agora ele não tá narrando conteúdo pra você de uma forma educacional. Conversando é uma linguagem conversada. É diferente tu narrar um vídeo, fazer uma locução, de conversar com o teu cliente. Mas ainda é o Juarez que tá falando o tempo todo. O que que ele tá explicando? Tá explicando ainda o visagismo. É o visagismo no centro do corte, né? Mas já foi assim, ó. Um super passo, ó. O FX de edição dele, diferenciação por edição. Já melhorou. Transformação ser muito impactante, obviamente, ajuda muito o Juarez. Tem uma transformação discrepante. Já consegue ver que, se tu olhar visualmente, é o mesmo conteúdo que explodiu o Juarez. Visualmente, é o cliente aparecendo. Tirar uma foto do frame. Cliente aparecendo. O Juarez atrás. Mas algumas coisas mudaram. E não foi esse o conteúdo que fez ele bombar. Ó, duas mil curtidas. Tipo assim, tem conteúdo dele que tem meio milhão de curtidas. Então, como que ele chegou nesse conteúdo? Faltava algo ainda. Que nos leva pra fase 5. Aqui, em dezembro de 2023, foi quando realmente o negócio ficou louco. Ele começou a acelerar, ó, muito rápido. Ó, janeiro, 200 mil. Né? Fevereiro, 700 mil seguidores. Março, 1 milhão e 700. Abril, 2.4 milhões. Junho, 3 milhões. Agosto, 3 milhões. Cara, e aqui tá com 3 milhões e 200 agora. Qual foi o conteúdo que fez ele explodir, de fato? É um conteúdo que surgiu aqui em dezembro de 23. Ó, tu pode ver que ele começou já a viralizar alguns conteúdos aqui, ó. 60 mil, 4 mil. Mas não era consistente. Ele não viralizava consistentemente. Ó, quando ele começou a viralizar alguns desses conteúdos aqui, ele começou a postar mais, ó. Tá postando aqui, basicamente, um vídeo por dia. Né? Acelerou porque ele sentiu o cheiro do sucesso. Ó, e foi esse tipo de conteúdo que fez o Juarez explodir. Olha quem que tá falando no vídeo. Não, então. Eu tenho cabelo branco há muito tempo. Eu nunca, nunca me dei bem. Nunca me convivi bem com isso daí. Porque assim vai ter que me envelhecer demais. E agora eu tô precisando de alguma coisa que me reenvelheça um pouco. Eu sei que... Percebe que é o cliente que tá falando. O visagismo não é mais o centro do conteúdo. Agora a história do cliente é o centro do conteúdo e é o cliente que fala. E aí o cliente bota a emoção dele. Como que ele se sente com a sua imagem e como que ele quer se sentir. Até esse vídeo aqui ele não começou com o bordão dele. Tem uns vídeos que ele começa com esse bordão aqui. Se pegar agora os atuais, ele começa com esse bordão, ó. O que você deseja sentir ao se olhar no espelho? Isso aqui é uma assinatura dele. É um FX verbal. Ele sempre começa assinando o vídeo já no começo. Como você deseja se sentir ao se olhar no espelho? O FX de assunto, como eu falei, sai o visagismo e agora é a história do cliente e a transformação dele. E tu percebe que tem também um FX, um diferencial de emoção. Que ele bota uma trilha mais triste ou mais motivacional pra dar foco na história do cliente. Então ele ajustou essas coisas e aí quando ele chegou nesse formato que ele parou de falar e deixou o cliente falar, ele conseguiu chegar no super post dele. Tu vai perceber que se eu abrir aqui um documento rapidinho, a gente vê como que é o storytelling de um post dele, ele começa abrindo uma pergunta. Como você deseja se sentir ao se olhar no espelho? Essa é a pergunta que ele abre o vídeo. Tudo que tu precisa numa história é uma pergunta, é uma questão. Eu chamo de Big Edie isso daqui. É uma pergunta que vai mover a história. No cinema é tipo assim, o Thanos vai vencer os Vingadores? É a pergunta que move a história. Aí o cliente constrói essa história com emoção e prende você até o clímax. O cliente vai desenvolver isso daqui, desenvolver, e vai ter um clímax. Qual que é o clímax da história? O clímax da história é o resultado. É o resultado final mais a reação do cliente de emoção, de felicidade se vendo transformado. Então ele consegue com isso ter uma alta retenção no vídeo. Provavelmente o Juarez deve ter uma retenção de uns 40%. A minha retenção média nos meus vídeos é 25%, 30%. 30% eu começo a viralizar. Quando eu bato 50% de retenção no vídeo, eu viralizo muito forte. O Juarez deve ter isso como padrão. E foi isso que ele fez pra chegar e acelerar desse jeito. Agora todos os vídeos do Juarez batem aqui. 250 mil, 60 mil, 35, 180. Por quê? Porque não é o visagismo no centro. É a transformação e a reação emocional do cliente. Moral da história? Se inscreve no canal, curte o vídeo e não desiste de postar. O teu super post pode estar a uma, duas fases. Cara, tu pode estar muito perto de descobrir o teu super post. Quando tu descobre, eu tenho vários alunos que saíram do zero a 200 mil seguidores em 30 dias. Na descrição desse vídeo tem um link que eu vou te ajudar a encontrar o teu super post de graça. Clica nele. Tamo junto e bora postar diferente.